Fernando de Gás, Fernando de Gás, do Gás e João, é João, é nóis, é nóis ao vivo aqui no bar do amigo Zé Carlos, do bar do Zé Carlos, hein? Fernando de Gás, né? . 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 Não era isso que estava pensando, não era? Não era isso que estava pensando. Não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando. Não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando. Não era isso que estava pensando. Não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando. Não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando. Não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando. Não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando. Não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando. Não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando. Não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando. Quando disponibilizados que estava pensando, não era isso que estava pensando, não era isso que estava pensando. É sorte É sorte É sorte É sorte É sorte É sorte Deixa eu ver essa palavra Essa palavra não É sorte Como é isso? Muito cacique nessa bola Muito cacique nessa bola Ficou com o índio Não Jogou muito Jogou muito Jogou muito É Manuco Não tem que tirar uma onda aí Não tem que deixar esse palomar no canto Não, mas a intenção era essa O João ganhou né Ganhou do Ferrando do Gás Você agora com energia Já vai para o João É